E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém rapaziada, eu estou com muito medo hoje. Hoje, falar pra vocês, eu tô com bastante medo galera, porque o negócio vai ser o seguinte. Hoje eu tive aqui a seguinte ideia, foi pegar e chamar aqui a minha amiga Bruna, aqui em casa, pra levar ela pra andar no Audi R8. E tipo assim, o que eu tô mais preocupado, não é que ela vai andar comigo no Audi R8, é porque eu vou deixar ela dirigir, tá ligado? Isso que me dá medo rapaziada, é sério, isso aí me dá muito medo. E ó, ela está aqui na minha frente, olha que tamanho da cidadã, véi. Tô mega feliz gente, porque eu vou dirigir. Então, você sabe dirigir carro, né? Que eu já vi que você pega o carro do seu pai, você vem aqui em casa com ele as vezes. Então quanto a isso, eu já posso ficar mais tranquilo? É, Mike, você vai confiar que eu quero piloto de fogo, entendeu? Eu posso confiar. Eu dirijo motos também. Eu tenho medo disso quando a pessoa fala que eu posso confiar. Não, você pode confiar, Mike, eu sou ótimo. Você dirige moto mesmo? Aham. Então, ela podia fazer antes, não dá xijota ali, ó, não sei. Não, a gente tem que fazer isso daí também, você vai na minha garupa daí. Não, a ideia já é uma boa ideia, dá então pra mudar a ideia do vídeo, não é não? Trocar de vídeo aí? Não, vamos dirigir primeiro com o carro, daí depois a gente faz camada. Dá pra pegar e mudar a ideia do vídeo, hein galera? Você não devia ter falado pra mim isso aí, daí eu lembrei, mano, que ela chegou aqui esses dias com a moto dela e eu fiquei pensando se ela ia conseguir alcançar o pé no chão. Lógico que eu alcancei, Mike. Ai, engraçadinho. Ó, o negócio é o seguinte aí, esse carro aqui, ele não é igual o carro que você tá acostumado de gente, não, é meio perigoso, viu? Ah, eu gosto de coisa perigosa, entendeu? Então, e tem outra coisa ainda por cima, né? Eu tô tentando vender esse carro, então tipo, não pode acontecer nada com isso. Ralar a roda, eu já tô ferrado. Não, Mike, pode ficar tranquilo, tipo, a responsabilidade tá nas suas mãos, entendeu? Tipo, eu não sou responsável, eu vou dirigir, mas eu não sou responsável. Ótimo, era tudo que eu queria ouvir, porque a responsabilidade tá na minha mão, não na dela. Mas você pode confiar, Mike. Meu Deus do céu, galera. Não pode confiar, Mike, que eu dirijo muito bem, entendeu? Você não me confortou nada falando desse jeito, nada, nada, me deixou mais preocupado ainda. Galera do céu. Bom, fazer o seguinte aqui, mano, eu vou dar uma ligada aqui no carro antes da gente sair, né, dar aquela esquentadinha, né, e quero ver aqui como que eu vou ter coragem fazer isso, né, pra sair daqui, eu acho que eu vou dirigir, eu vou dirigindo um pouquinho aí, né? Por quê? Nossa, filha, eu consigo sair daqui tranquilamente. Eu acho que é porque eu tenho que mostrar pra você primeiro como que funciona, sabe? Tá com o Miguel. Não, não é muito Miguel, não, mas eu tenho que mostrar, tem que mostrar, ó. Vou dar uma ligada aqui, pra esquentar, né? Vai, Mui, eu vou acelerar esse carro. Meu Deus do céu, vem começando aqui, eu já tô com medo. Deixa esquentar, né, tá feliz. Vou acelerar, eu vou te deixar. Não, mas vai acelerar devagar. Eu nunca vi isso acelerar devagar. Não, vai acelerar forte, o negócio vai voar, entendeu? Vai começar e rasgar o carro aí da cara do sul, tudo vai dar certo, né? Ó, o negócio é o seguinte, vamos indo, entra lá, entra lá, entra lá, pode entrar. Ó, já esquentou, né, você viu que até diminuiu o barulho. Esse barulho é porque esquentou? É, na verdade ele começa com um barulhão, que é pra, tipo, esquentar o motor, sabe? Bom, e aqui, ó, galera, já dá pra analisar até entrar, né? Eu não posso acelerar forte ainda porque o motor não tá quente, né? Só, tipo, saiu do cold start. É uma cold start. H-C-T-A-B-I. Vou ter que esperar, vou ter que esperar. Bom, vou fazer o seguinte aqui agora, vamos esperar um pouquinho e eu vou sair com ela aqui de casa, né? E aí, na hora que eu sair, eu já começo a gravar pra vocês, antes de acelerar, antes de fazer qualquer coisa, pra gente pegar a reação dela também, né? Aí depois, é a minha reação, aí depois é eu que vou orando, sabe? Depois ela vai só rezando. Bom, vamos esperar aqui, já deixa o like aí, né, que a gente vai precisar da ajuda de like nesse vídeo aqui e se inscreve aqui no canal também, que tem vídeo aqui todos os dias, tem um meio-dia, o outro seis horas da tarde, todos os dias. Então, ativa o sininho de notificação aí também pra você não perder quando saem os vídeos. Bom, vamos esperar aqui um pouco. O negócio é o seguinte, tipo, pegando gente... Oh, Bruna, eu acho que eu tô fazendo mal aqui. Você não pode fazer desse jeito, entendeu? Ai, gente... Senão, Deus me livre, sabe? Ih, eu não sei. Eu não sabia que esse carro ia correr desse jeito, não. Ai, gente... Ai, tipo assim, ó, você vai andar só no... Você vai ter que andar, tipo, olha, tem que colocar uma regra aqui, rapaziada. Tem que colocar uma regra, senão, velho... Ah, não, mano. Eu já sabia que esse carro corria assim. Tem que colocar uma regra aqui. Que regra que você vai colocar? Dá pra você acelerar muito, que vai que acontece, é uma cagada. Ai, não vai. Que vai que, tipo assim, sei lá, tipo... Eu já acelerei aqui, entendeu? Acho que dá pra você, né, meio que... Tem uma base, né? Tô, tá sentindo a base. É, pra você ter uma base, entendeu? Que, tipo, às vezes vai que ela acha que é só conversa, né, rapaziada? O negócio é meio louco, velho. E aí, tipo, se acelerar muito, às vezes pra parar você não consegue. Coisas assim, sabe? Então, tem que ir bem na... Vamos lá, assim, ó. Insanado. Aqui eu tenho no manual, tá? Nem dá pra você dirigir ele no automático. Ah, é? É, dá pra você dirigir no automático aí, eu acho que é mais seguro, né? É. Você já dirigiu um carro manual alguma vez? Você foi trocando a marcha... Já, na borboletinha? É. Aham. Que carro que era? Era um bravo, não era esse tipo esse. É. Ah, então é bem diferente, viu? É, é diferente. É diferente, porque, tipo... Dependendo, tipo, o tempo que você demorar pra trocar o carro vai... Tá engasgado. Você deu aí, oito. E dá até um soco, rapaziada, entendeu? Então, tipo... Tem que ter cautela aí, tipo... O jeito que vai andar, sabe? Eu tô vendo. Tô rezando, velho. Tô rezando. Eu que tô rezando, meu filho. Você vai rezar pra arque, velho? Eu que vou cargar nas calças que você vai dirigir o negócio. Eu que tô rezando, meu filho. Os carinha trampando, ele ainda dobrou ali, só queimando, hein? Você viu? E aí, tipo, por isso que atrasa as entregas. Jesus. Você acha que você tá pronta já ou não? Ah, eu acho que eu tô. Só, só, espera. Hã? Tô, tô pronta. Você acha mesmo? Certeza? Ai, deixa eu me acalmar. Tipo, assim, vai depender muito, né? Não sei, velho. Você vai ficar na hora pra ver. Tá bom, eu tô pronta. Vamos. Tá, peraí, eu vou sair só uma vez aqui. De novo, você vai me matar, do coração. Não, tipo... Você vai acelerar, que eu sei. Antes da gente pegar e dar a volta ali que deu a sua vez, entendeu? Tá. Ah, então, tipo... Eu tava no automático, troquei de marcha antes. Se não, eu tinha ido mais veloz ainda. Mas, ó, entendeu? Cautela. Tem que ter cautela. Tem que ter cautela aí no negócio. Aham. Porque, se não... Cautela. Tá ferrado. Ferrado. Tem que ter cautela, entendeu? Então, vou parar o seguinte. Vou parar aqui nesse canto. Vem cá. Eu já vou orando, rapaziada. Vou orando, vou orando, vou orando. Agora é o que parei. Eu que parei de orar agora. Tem um quebra-mola ali na frente. Você não pode passar com tudo. Tá. Você já dirigiu o carro em baixado. Você não precisa saber do dentinho. Aham. Tem que fazer assim e assim. Então, saber do dentinho rosca até numa formiga. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, na verdade não é. Mas você tem que pensar que é, entendeu? Tá. Minha fibra... Calma, filho. Você tá nervoso? Tô. 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 Tô sentindo. Eu tô nervoso. Tô sentindo. Tô sentindo. Ó, vou desligar. Moremos. Tá, vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Rapaziada do céu. Ó, o negócio é o seguinte. Primeira coisa. Vai ser uma volta bem rápida, tá? Não precisa ser um negócio, coloca o cinto, né? Eu tenho... Não, primeiro eu tenho que ajeitar o banco, porque eu sou pequena, lembra? É, leva o banco lá pra frente. Tá, calma lá. Deixa eu ver como que é. Gente, sempre me... Ai, não é que não é. Ai, foi. Foi? Ai, eu tô aprendendo. Meu Deus. Ai, eu tenho até banco traseiro agora depois dessa, viu, rapaziada? Ah, foi tudo. Foi tudo. Tá alcançando o pé no acelerador certinho? Tô. Certeza? Vai um pouquinho mais pra frente. Não tem mais pra frente, já foi tudo. O Mike confia, o Mike confia. Meu Deus do céu. Tá, coloquei assim. Tá com as pernas curtinhas? É que eu tenho. Eu tô pequenininho. Tá, é diferente aqui. Ó, aperta o pé no freio e liga pra você virar a chave pra ligar. Tem que tá com o pé no freio, né? Isso. Vou soltar o freio de mão aqui. Vou soltar a patina, que sou um cavaleiro. Vai estar no automático, né? Tá com o pé no freio, né? Eu não preciso coisa aqui. Não, não preciso, ó. Coloquei aqui, ó. Já tá engatado, tá? É só acelerar e freiar? Sim, só que... É diferente esse negócio aqui. Muito sensível ao acelerador. Toma, cuidado. Ó, solta do freio que você vai entender. Tá. Você que vai me guiando pra onde eu virar? É. Ah, coloca as mãos no volante aí, né? Ai, Jesus do céu. Calma, deixa eu ajeitar o retrovisorzinho, que eu sou pequenininha. Ó, quebra a mola. Não vai pro patina, quebra a mola, viu? Ai, mãe, que que é isso? Você acha que eu não sei? Meu Deus. Não. 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 Não, não. Não, não. Ai, ai, gente. Não, gente, tô gostando. Tô gostando de andar aqui, cara. Não, não. Posso apetar um pouco, a acelerador é um pouquinho mais forte, só. Ai, hein. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ai, que isso. Ai, peguei confiança, Mike. Vou ficar tranquilo, sossegado. Ai, meu Deus do céu. Nossa, Mike, é de bochinha. Direita, esquerda. Eu acho que você vai à esquerda. Esquerda, vai pra esquerda. É. À esquerda, dá a volta aqui mesmo, ó. Dá a volta aqui? É, pode voltar aqui. Vamos ver. Ai, Jesus. O volante dele é bem pesado, né? É. Aqui foi o volante de boa. Ele é bem mais pesadão. Tá preparado? O freio é bem sensível também. Porque o super, tem que dizer, você é mesmo, é, cuidado que tem cruzamento aqui. Então, tipo, acelera antes, se você quiser, pode acelerar um pouco, mas vai mais depois. Tá vendo, lá? Tá com o carro. Ai, Jesus. Nossa, eu gostei de dirigir esse carro aqui, viu? É. Mas você tá confiante, você viu que eu dirijo bem, né? Quebra-mola aí, ó. Quebra-mola aí. Ai, Jesus. Calma, respira, vai. Isso. Ó, tô passando devagarzinho, tá? Do jeito que os homens gostam, né? Tô passando bem devagar. Muito bem. Olha. Isso. Ai, Jesus. Outro quebra-mola. Tô agarrado aqui. Não adianta tá agarrado. É, meu filho. Passando nem comigo nessas horas, mas o carro mesmo não aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada, Mike. Meu Deus, eu tô, meu Deus. Várias eu tenho você ação já. Ah, esses carros ficam na minha frente, eu não consigo acelerar. É, então, ainda bem, né? Não. Graças. Eu quero ir numa rua morta, Mike. Graças, mas não tem isso aí. Não, Mike. Rua morta é só no autodropar aqui, entendeu? Que... Ai, Jesus. Mike, eu quero ir numa rua morta pra poder acelerar. Ai, Jesus, amado. Mas não tem, eu acho. Não existe, Mike. Você tá... Gente, ele me coloca no trânsito. Todas as ruas de Londrina são... Não, eu acho que não é um lugar mais vazio. Você acha que eu tô indo no trânsito mesmo? Acho que no centro da cidade nem é mal. Não, mas aqui tá trânsito ainda. Não, não. Mas aqui tá de porra. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Não consegui nem dar uma esticada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu sou boa. Vai, faz. Não, você deu uma esticada, meu Deus. Você deu uma esticada forte ali já. Não tem com medo. Ai, 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 ai. Ah, mas uma rua que só tem quebra-mola, Mike. Meu Deus do céu. Mano, você me colocou nessas ruas. Eu tô ligado pra poder não acelerar. Você é esperto, velho. Não, mas não tem como. Tipo, eu moro no centro. E agora? Vamos pra onde? Agora é a hora que eu rezo. Porque aqui na Avenida Montan, tá 10. Desce? Desce, você desce. Mas vai pros lados aí. Eu sei, Mike. Relaxa. Ai, 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 ai. Eu acho que dá pra você virar aqui, ó. Olha aqui. Aqui assim, ó. Ai, Jesus. De novo quebra-mola, gente. Eu viro a rua de novo. Ué, ué. Ai, Mike. Pelo amor de Deus, Mike. Não aguento não. A gente tá passando muito rápido esse quebra-mola aí. O negócio do quebra-mola, tipo, é passar de lado, sabe? Tipo, se for com a frente, porque o para-choque dele é muito baixo. Então, aí que tá o perigo. Ai, 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 ai. De novo quebra-mola, gente. Pelo amor de Deus. Você que foi zoinho? Foi você. Eu não fiz nada. O que é esse botão que você apertou? Esse aqui mudou o câmbio. Tipo, o câmbio fica esportivo, sabe? Ele tem os trinques dele. É, então, mas, tipo... Conhece o carro. Isso aí, tipo assim, quem sabe, né? Meu Deus do céu. Quem sabe, se o dia, tipo assim, estiver confiando mesmo. Olha o carro aqui, meu Deus. Eu tô vendo. Se estiver confiando mesmo, assim, daí eu vou quebrar-mola aí também. Ai, Jesus. Esquece o que eu tava falando, viu? Só vou orrando aqui, viu? Fala, termina. Termina de falar. Nossa, a marca é muito foda. Pô, mas sabe o que dá pra fazer com esse carro aqui também? Que eu acho que dá pra mim fazer? É, tipo, gente. Tipo, hoje, baliza. Baliza. Eu vou fazendo uma... Eu vou fazendo um negocinho bem, tipo, uma vaga bem pequenininha, sabe? Fazer o seguinte, então, faz uma baliza aqui, já parando aqui, ó. Gostei, 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 gostei. Gostei, gostei, gostei. Não pode ser que não é possível. Não é do lado, não. Fala aí pra mim. Então, parou. Daí, tipo, pra parar eles, temos que levar aqui pra cá. Dentro, caminho neutro, né? E... E pra segurança da vida mesmo, assim. Desliga a chave, assim, sabe? Fala aí pra mim, o que você achou? Eu quero andar mais. Sabe o que eu achei, né? O que você achou? É morrer aqui. Ai, para! Morrer não, né, rapaziada? Mas que deu medinho, né? Então... Fala sério, eu dirijo bem. Não, você sabe, dirige sim. Mas, né? Ela tem que se acostumar de querer acelerar esse carro. Eu já tô acostumada. Não é um carro, assim, pra você... Né? Mas eu acho que você saiu bem. Acho que você saiu bem, entendeu? Tá aprovado aí, rapaziada. Né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? O cartão lotou aqui, hein? Ainda bem. Eu achei que poderia ser que o cartão corrompeu. E aí ela tinha perdido o vídeo. Aí eu ia ter que deixar ela andar mais um pouco. Aí eu ia cagar de medo, né? Ah, não tenho certeza, entendeu? Porque... Não, não. Eu acabei de conferir. Porque, nossa senhora. Mas, ó. Você saiu bem, sabe? Da próxima, eu deixo você pilotar de novo. Se eu tiver com o R8 ainda, né? Porque eu tô prestes a vender ele. Ou trocar em outro carro, então... É isso daí mesmo. Aí eu pego o outro. Pelo menos... É isso, pode ser o outro. Mas, por enquanto, aqui, ó. Tem que se saiu bem. Quem sabe, hein? A gente até trocar o R8 Ou vender ele por outro carro A gente não deixa a Bruna andar de novo. Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Segue a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui em cima aí. E, bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!